O canal Literal Amático no ar, professor Evandro Ferreira, IWA Trago para você aqui uma questão Que é uma questão também que Já cai muito em concurso Olha só Quanto é raiz quadrada de 50 Dividido por raiz quadrada de 5 Aí você pergunta, Evandro? Mas isso aqui pode? Pode não, digo, pode, pode sim Mas Evandro, raiz quadrada de 50 7 vezes 7 é 49 Não tem que ser 49 Como é que você vai dividir? Pode E a raiz de 5 é raiz de 4, porque raiz de 4 é 2 Então, como vamos resolver Essa situação aqui Na radiciação, tem uma propriedade Que ela me permite escrever aqui Raiz de 50 assim Raiz de 5 vezes 10 Então está aqui dentro do radical 5 vezes 10 Que é 5 vezes 10 é 50 Então é só retrocedir 50 Então é 5 vezes 10 Está 50 Está certo? Dividido por 5 Porque o 5 É 5 mesmo? Vamos escrever o que? 1 vezes 5? Não vai dar nada Vai dar raiz de 5, né? Então eu vou investir aqui Sobre raiz quadrada de 5 E isso aqui A raiz quadrada de 5 vezes 10 É o mesmo que Raiz quadrada Raiz quadrada de 10 Também eu posso escrever dessa forma aqui Não é tão feio assim, né? Mas eu posso ver dessa forma Raiz quadrada de 5 Vê raiz de 10 É o mesmo que raiz quadrada de 5 Vê raiz de 10 Que é o mesmo que raiz quadrada de 50 Todo mundo dividido por Raiz quadrada de 5 Olha que maravilha Então isso aqui tudo É uma coisa só Né? Isso aqui tudo é uma coisa só Eu estava multiplicando Então o que eu posso fazer aqui Tem raiz 5 em cima E raiz 5 embaixo Pode cortar Simplificar Pode isso, professor Pode não Eu digo que pode Então, quanto que dá? Então restou aqui Raiz quadrada de 10 Então, essa aqui é a nossa respostinha Tem aqui Tem aqui Letra B Num instante, cara Agora na prova Você não vai mais errar Você vai fazer isso aqui Você vai pensar Vai olhar para o número Vai olhar para o outro E vai reescrever a raiz De forma que o radicando O número que está dentro do radical Do símbolo da raiz Ele dê aquele resultado E aí que você possa Escrever a raiz de um A raiz de outro E aí já olhando sempre Para quem você pode simplificar Isso ajuda muito Para resolver expressões Que tenham raiz quadrada E não exatas Se você gostou Curta, compartilha E convide mais amigos Para participar E assistir as aulas Do nosso amado Literamati Até a próxima Deus abençoe